Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Me contem, contem. Ai meu Deus, eu sei que eu sou uma sem-vergonha, né? Uma sem-vergonha, uma de estar aparecendo aqui depois de três meses sem postar vídeo aqui no canal, né? Mas antes que eu cheguei, o importante é que eu tô aqui de novo. E agora realmente eu vou ficar pra ficar, porque eu não vou me explicar agora, vou deixar pra contar isso assim no decorrer do vídeo. O mais importante é o seguinte, então, como eu já vim já cantando já uma musiquinha, né? Eu acho que vocês já tem noção de quem que é. E isso mesmo, hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês esse playset maravilhoso da Disney Stories, da Ariel, a minha princesa preferida de toda a vida, Ever and Ever, Together. E mais ou menos esse set vem com o Plíncipe Eric, o linguado, e algum dos outros babadinhos, e é da música do Kiss the Girl. Então, entenderam referência, né, gente? Então, gente, ai... Ai, eu não sei nem como mais gravar vídeo, né? Mas eu acho que eu tô aqui agora, em nome de as museus, eu vim pra ficar. Então, gente, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês são bonequeiros e bonequeiros assim como eu, então fica comigo pra ver se eu unboxo dessa boneca belíssima. Não é da Mattel, mas é da Disney Stories, é uma qualidade igual ou até superior, né? Então, gente, vamos lá. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, fique comigo e não se esqueçam de curtir, contar, fazer todos aqueles babadinhos, né? Então, gente, vamos lá ver esse unboxing que tá babadeiro, gente, tá babado. Vamos lá que vai ser babado. Vai ser a primeira vez que eu trago um boneco e vai ser babado. Então, vamos lá. Gente, aqui vocês podem estar dando uma olhadinha melhor nos detalhes da caixa. É uma caixa bem grande, um pouquinho pesada. Aqui, logo na parte frontal, nós vemos aqui a imagem dos dois bonecos belíssimos. Aqui no canto superior podemos ver o logotipo da Disney. Ó, tão vendo? Da Disney. Aqui na parte de baixo, uma artwork belíssima da Ariel, escrito Ariel Deluxe Gifeset, Ensemble de Cadour dos Ariel. Vamos estar dando uma viradinha aqui. Podemos ver aqui na parte de trás, ó. Na parte de trás podemos ver uma... não tem uma artwork, só tem ali, ó. The Little Marmode, Ariel Deluxe Gifeset, nosso aplicador Deluxe Ariel. Tá falando juntos, presente de luxo da Ariel. Na parte superior podemos ver o logotipo da... da pequena sereia, The Little Marmode. Agora vamos dar vida à nossa... Começando com o Kingo, com o fofoqueiro oficial do Rei Tritão, né, gente? Porque o Sirizinho, o caranguejo que gosta de uma fofoca, gente, o Sebastião, ele é babado. O plástico dele é bem molezinho e ele é um Kingão, gente, como um Kingo que ele é. Ele é babadeiro. Vamos agora para o Barquinho. O Barquinho. O Barquinho é muito detalhado, é muito bonitinho. Vem mais ou menos o quê? Eu acho que um, dois... Vem os peixinhos no remo. Peixinho não, sapinho. Vem o linguado, como o outro. Se eu não me engano, por aí... Três, quatro... Se eu não me engano, vem cinco peixinhos, mais o linguado. Todos os peixinhos cuspindo água para fora. Vamos agora lá pelo Barquinho. O Barquinho é todo esculpido, todo super detalhado. Gente, presta atenção. É babado. A Disney é muito babadeira, gente. Que pelo amor de Deus. Olha só. Embaixo tem esses dois furinhos, né, para você conectar aí com esse babado, né, com a água. E é interessante que já tem já os dois encaixes já, para a gente encaixar o barquinho e ficar tudo numa boa. É bem molenga, sabe? Mas é bem legal. É legal, né? O anão. Meu marido, o Eric. Já com ele em mãos, o que eu posso falar? Boneco lindo, 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 lindo. Nossa, ele é lindo, meu marido, tá? Ele é gostoso. Ai, que horror. Nossa, que horror. Me senti muito pervertida agora. Nossa, mas ele é muito bonito. Ó, todo articulado. Belíssimo. As articulações dele é no punho, no cotovelo, no joelho e no pé também. Muito, muito legal. Nossa, ele é lindo. Que boneco lindo. Só a boquinha dele, tá? Como que eu posso explicar? Tipo, sabe aquelas quando a gente tá um susto, um seio, quando a gente tá passando mal e a nossa boca fica branca? Nossa, eu não gostei desse batom aqui dele. Mas, chegando isso, ele é lindo. Ai, meu marido é lindo. Você quer passear, Eric? Que bom? É meu marido, ele. Eu, hein? Sorry, eu. Você não pode desejar aquilo que você não pode ter. Para de ser doida. Nossa, ele é lindo, gente. Ai, ele é belíssimo. Ele tá shapeado, viu? Nossa, ele tá... Tá tomando muito whey protein, ele. Tá babado, tá na... Tá indo muito pra smart, né, Eric? Cheimpado! Mano! Cheimpado no bagulho! Cheimpado, cara! Começando o quê? Começando aqui pela roupinha dele. A roupinha dele é uma peça única, mas muito bonita, muito detalhada. Por sinal, aqui desse tecido eu acho que é de cetim, entendeu? Tanto aqui da camisa dele e aqui desse babado vermelho. Igual, completamente igual do desenho. Aqui a calça dele, tipo como se fosse uma calça jeans, mas não é uma calça jeans. É pra remeter uma calça jeans e muito bem. A bota, muito bonita, bem detalhada. Como vocês podem tá dando uma olhadinha. Deixa eu ver o corpo dele. Ai, ele é gostoso. Que velha safada! Nossa, ele tá shapeadíssimo, meu rosto. Cadê a neca dele? Olha a barriga de LED. A barriga de lipo LED, mas só que a dele natural. Bracinho tudo ok. Ai, ele é lindo, Eric. Lindo, lindo. Que isso? No momento eu vou pegar uma coisinha. Tá muito pálido. Mais lindo igual o meu marido. Eric. Ai, até meu voz tá falhando. Estão resquícios do trato com a Úrsula. Agora vamos pra mim, né, gente? Vamos aqui pra... Pra... Pra Ariel. Particularmente, eu estou sem palavras de como essa boneca é bonita. É linda. Tipo assim, pra ser uma boneca playline, muito belíssima, muito detalhada. Gente, o rosto dele é muito, 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 muito lindo mesmo. Esse aqui é o face molde utilizado atualmente pra fazer todas as bonecas da Ariel. Lembrando o quê? Que cada uma das suas princesas Disney, todas elas tem o seu molde face próprio. Aqui, por exemplo, eu tô mostrando pra vocês alguns que Ariel usou durante todos os anos. E alguns desses face moldes foram usados pra fazer a boneca da Vanessa. Aquela mesma que queria roubar o Eric da Ariel. Aqui, mais ou menos, na maquiagenzinha dela, é uma coisa bem sutil. Super garota, super clean, super assim... Ai, eu vou passear no pack à noite e tal... E piriri... Não, na noite não. De dia. Ela é do dia. É um delineadorzinho bem safado. Uma sombrinha bem nada. Uma sobrancelha bem fininha. É um estilo anos 2000. Que ela é de 2000... Não, 2000 não. Ela é de 89. Então, ela usava essa besteira fina naquela época. Com os lápis vermelhos. Muito, 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 muito linda. A roupa... A roupinha dela é um outro espetáculo a parte. Tipo, a mais que seja simples. Mas é muito bonitinha. Muito bem detalhadinha. E é o mesmo material que é o do... Que é feito a roupa do Eric, sabe? É tipo um setinho. As paletas de cores estão mais ou menos iguais. Minhas unhas. Vários tons de azul. Então é isso. Ai, eu não tenho o que dizer. A Disney Stores. Elas tem uma... Uma qualidade absurda lá. Na... Na questão lá do... De todos os brinquedos deles. Mas nessa linha especial das princesas. Eles... Eles dão nome. Gente, estou aqui já com o meu lookinho já de... Pegar narujo. E aqui dá pra vocês terem uma noção. Terem uma noção não de como que é o look dela de sereia. Os materiais aqui da... Tanto da calda e tanto da... Do babadinho dela daqui. Do... Do sutiãzinho dela. São meio simples. É tipo um tulezinho. Sabe? Aqui uma pinturinha. Aqui. No... No buchê dela. Buchê não. No sutiã. É tipo como se fosse um desenho das conchas. A única coisa que eu não gosto. Pra você ser extremamente sincera agora. É esse babado aqui. Das alças dela. Tipo assim, da alça de silicone. Porque isso daqui com o tempo ele... Ele coisa. Aí um ponto negativozinho que eu posso dar. Tipo assim... A calda dela. Não tem... Não é de velcro. Sabe? É tipo assim... É um elástico. Assim aí você vai botando. E quando você estica esse material. Ele dá tipo uma... Ai, dá umas rachadurazinha. Assim na... No... Assim. Assim. Vocês entenderam. Ele dá uma rachadurazinha. Eu tinha falado. Do... Tira e bota. Tira e bota. Esse tecido ali. Não é muito maleável. E já acabou já rasgando. E vamos para o cabelo dela. Que é icônico. Icônico não, né? É a marca da Ariel. Registrada. O cabelo dela é muito macio. Eu penteando o cabelo. Eu acabei arrancando esses dois tufinhos, né? Pedi mil desculpas para ela. Falei, desculpa por ter arrancado seu mega. Então, o cabelo dela é muito longo. Muito macio. A fibra é muito babadeira. Espetacular esse cabelo, gente. É muito, muito, muito babadeiro. Como ainda estamos aqui falando dos corpos dela. Tipo... Material, ó. Ela também tem aquelas... Aquelas perninhas de clique. Que nós amamos. E no da Disney, ponto mais positivo. Porque fica muito mais aparente. Olha, tão vendo? O joelhinho dela fica bem mais... Ó, tem tipo... É bem mais desenhadinho aqui na parte do joelho. Mas com a sensação, ó. É um pouquinho mais molenga. Ó, tão vendo? Morri! Que brilhoso dela. Esse aqui é o look de fazer o Eric babar com você. Aí, pronto. Esse aqui é o look que ela foi pelo João. No meu primeiro jantar com o Eric. Muito especial. Muito simbólico. E bonito. Bem bonito aqui, por sinal. Tipo assim, vocês podem estar dando uma olhada aqui. É super, super, super bem detalhado. Desde o... Olha, do acabamento. Do acabamento. Tipo assim, nas extremidades. Ele tem, tipo assim, um glitter. Ele... Aqui na parte de baixo dele é, tipo assim, empurrado. É rosa, mas é com glitterzinho. E é aquele glitter bom, que não sai. Tipo assim, igual o de lá das Barbies antigamente. Antigamente, né? Aqui, muito bonitinho. Tipo como se fosse um corcelêzinho, sabe? Vocês tão vendo? Não, não. E é isso. Ela tem duas mangas. Bem bufantes. Aqui. Muito bonitinho. E tem essa renda. Que é bem... Muito linda, gente. Resulta. Vou estar deixando o steakzinho pra vocês babarem. Deles dois. Assim como eu estou babando. Meu Deus, que casal lindo. Então, a princess. Gente, então foi isso. É nesse climinho de despedida que eu vou estar aqui me despedindo de todos vocês. E, gente, muito, 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 muito obrigada mesmo. Então, gente, muito, muito, muito obrigada mesmo. Por tudo. Por todo engajamento. Por todo babado. Vocês são realmente incríveis. E fiquem aqui comigo pra vocês continuarem, gente. Tá vendo aqui meus vídeos. Eu vou estar... Prometo que eu... Prometo não. Vou trazer bastante bonecas aqui pra vocês, né? Pra todo mundo que gosta, né? Porque sabe que eu sou a pastora da Barbie. Eu vim aqui pra... Trazer a palavra da Barbie lá pra sua vida. Você aceita? Então digam amém. Isso aí. Lavashurias. Oh, lavashurias! Oh, glórias! Oh, glória a Deus! Gente, nossa. Esse vídeo ficou já longe demais. Eu gostaria de agradecer de novo. E não se esqueça, gente, de curtir, comentar. E vocês virem aqui comigo. Tá bom, gente? Muito, muito, muito obrigada. Eu também tenho que fazer esse vídeo pra vocês. E desejo pra cada um de vocês tudo de melhor. E até o próximo vídeo. Tchau!